Eu conheci o Marcelo, gente, porque ele dá cursos, muitas consultorias, etc. Nessa área de criatividade, de reinvenção de si mesmo. E aí agora você está falando sobre isso. Então lá no seu Instagram você dá as dicas de como saber desse guia aí do Ikigai? Porque a história do Ikigai é a seguinte, né? É um jeito que os japoneses descobriram que você descobre a intersecção entre aquilo que você gosta de fazer em que aquilo que o mundo precisa aquilo que as pessoas estão dispostas a pagar e aquilo que você sabe fazer ou tem que aprender a fazer. Então quando você junta essas quatro bolinhas, no meio surge o Ikigai que é essa razão de viver. Porque o que acontece, sabe, Luz, que eu tenho dito é assim as pessoas estão, numas das vezes, você sabe, sem dinheiro sem conseguir agora vender né, por quem trabalha, sei lá, com moda, com não sei o que, sabe? Desanato, tudo. Qual é a tua paixão na vida? Porque se a tua paixão é a estampa, é a moda agora a gente vai ter que transformar esse negócio em, como é que é, chamar máscara máscara é a nova onda, o acessório do momento, entendeu? Nos livros de história, o ano de 2020 vai ficar marcado pelo acessório da moda e da máscara. Então ela precisa encontrar aquilo que ela gosta porque senão a pessoa fica nessa história assim Ah não, eu só vou vender biquíni, eu só vou vender biquíni. Cara, você não sabe quando vai dar biquíni, entende? Você não sabe quando que vai ser a próxima vez que vai vender biquíni. Então, deixa eu te falar, no seu Instagram você você, no seu Instagram você faz stories, você faz coisas chama as pessoas, explica essas coisas todas? Sim, sim. O que eu faço? Você pode explicar de novo o negócio das bolinhas? Pode falar de novo? Pode. Fala agora. Então é o seguinte, né, Luf? Eu sou jornalista por formação, me formei em 1988 em Santa Maria, no Rio Grande do Sul e sempre tive uma vida de executivo, de palestrante, de professor. Mas o que acontece? Eu sempre produzi conteúdo. Então eu tenho podcast, tenho canal no YouTube, tenho Instagram tenho uma série, faço stories tenho um canal no Telegram que eu dou dicas diárias de empreendedorismo, de graça inclusive canal no Telegram, né, Luf? É uma mídia excelente pra ti também porque ele fica tudo entrado no Telegram Então o legal é o seguinte, além de ser de graça no Telegram tem histórico e tu pode botar, tipo assim, teus vídeos cada dia que tu lança, tu põe lá no Telegram e eles ficam em ordem alfabética pra sempre, entendeu? E daí se tu lança um livro, tem um release tu bota no Telegram, toda a tua audiência ela vê como se fosse uma timeline mas o que é legal é o seguinte se alguém entrar amanhã, vai ver desde o início entende? Como se fosse um blog a pessoa vai poder rolar pra cima Eu achava que o Telegram era só um WhatsApp Não, ele é um WhatsApp turbinado Ele não é como o WeChat porque o WeChat é um WhatsApp, assim, super power que tem na China que ele tem mini aplicativos é bem mais poderoso mas o Telegram é um nível superior do WhatsApp ele permite automação, venda você pode classificar as pessoas mas principalmente pra nós que somos produtores de conteúdo o que é legal são os canais os canais permitem a distribuição de conteúdo e a pessoa assina o teu canal e ele é multi, assim tu pode mandar vídeo, texto, áudio, enfim então só pra falar daí do Telegram o Ikigai, vamos deixar aqui pra mostrar mas pera aí só um pouquinho qual que é o nome do seu canal no YouTube? é canal Mentalidades Mentalidades canal Mentalidades ah, Mentalidades Mentalidades, gente tá, fala de novo meu apelido é Menta e aí ficou Mentalidades né tá quer falar do Ikigai? rapidinho pra gente só pra poder repetir, gente que é muito interessante porque muitas pessoas estão passando por isso hoje e uma grande ajuda que a gente pode dar é melhorar a mente das pessoas que estão passando por tantas dificuldades pra que a gente possa ajudar outras pessoas com dificuldades mais sérias do que as nossas inclusive financeiras então, vai lá é isso aí são quatro bolinhas né então uma bolinha é aquilo que o mundo precisa então, por exemplo sabe Lufi o mundo precisa hoje lá na ONU tem um relatório precisa de comida precisa de água precisa de moradia precisa de lazer precisa de cultura precisa de educação então, quer dizer tem um monte de coisa que você pode fazer na sua vida que o mundo precisa tá bom? segundo todo mundo sabe fazer alguma coisa entende? e agora nesse momento por exemplo o cara ah, eu sei cortar cabelo eu sei tosar cachorro eu sei fazer horta eu sei fazer não sei o que tudo tá valendo né então todo mundo sabe fazer alguma coisa aquilo que você sabe fazer né então tu pega essa história de conseguir aprender as coisas hoje no YouTube as pessoas aprendem tudo quer dizer você pode entender que você precisa aprender e o que os consumidores estão dispostos a pagar é a quarta bolinha que isso tem a ver com o que o mundo precisa o que você sabe fazer o que os consumidores estão dispostos a pagar tá e a quarta? e a quarta é o que o mundo precisa é o que as pessoas estão dispostas a pagar o que você ama e o que você sabe fazer o que você ama entende? o que a gente ama o que a gente vai aprender a fazer e o que o povo está disposto a pagar e o que o mundo precisa junta tudo isso no meio tem o Ikigai é porque o Ikigai daí é uma filosofia sabe que no Japão tem uma cidade que é tipo a capital do Ikigai que se chama Okinau é uma província lá tem um número super longevo as pessoas com mais de 110 anos e eles praticam isso entendeu? então a história é a seguinte o Ikigai é o caminho para uma vida longa próspera e feliz olha só e feliz e saudável porque não adianta você viver longo e deitado na cama não é saudável e feliz eu li que um dos grandes segredos lá dessas pessoas é que é o senso de comunidade lá em Okinawa é muito legal gente olha que presente duplo que a gente ganhou olha só em Okinau deixa eu só te falar rapidinho só para o pessoal saber que tem lá no guia é gratuito o guia está gratuito até 30 de 5 olha só a parte de alimentação pequenas porções de várias cores certo e nunca ficar totalmente satisfeito comem até 80% da história exercício físico não precisa ir para academia pode ser horta pode ser limpeza da casa pode ser jardinagem mas as pessoas sabem que naquele momento elas estão se exercitando entende tu não fica só limpando não eu estou fazendo prato mas eu estou fazendo aqui sabe focado em aproveitar o tempo e o terceiro história não existe conceito de aposentadoria entende então por exemplo tu pode parar um dia de fazer o canal do youtube mas daí tu vai dar aula depois tu vai ensinar teu neto depois tu vai ter uma horta depois tu vai ter construir uma casa depois tu vai sempre produtivo sempre ter um motivo a história é a seguinte eles têm cada aniversário eles têm uma meta para o próximo aniversário então isso faz com que as pessoas estejam sempre tendo uma perspectiva um projeto em mente é muito legal muito legal obrigado Lufia pelo espaço não obrigado vocês dois vocês presentearam a gente duplamente hoje um com a Frida outro com conhecimento que todo mundo está precisando escutar dá todo mundo aqui enchendo de coraçãozinhos muito obrigado então segue lá gente é Marcelo Apimenta que é mega apimentado e o Flamarion está aqui em cima para vocês seguirem meninos muito obrigado talvez ela agora olha aqui a hora que passar essa quarentena meu filho você pode botar lenha nesse fogão aí porque eu vou passar uns dias aí pode vir very welcome homi homi